É o fim da canseira, é o estrepo, é o chão, é a má estradeira Passarinho na mão, é a grande atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do poço Passarinho na mão, é uma ave no chão Passarinho na mão, é uma ave no chão Aria, ai ou o quê? Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar Esse samba que é visto de Maracatu é universal Samba de preto, preto e samba de preto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria, ai ou opa, opa, opa Oh, aria, ai ou o quê? Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar Esse samba que é visto de Maracatu é universal Samba de preto, preto e samba de preto Faz que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria, ai ou opa, opa, opa Oh, aria, ai ou opa, opa, opa Oh, aria, ai ou opa, opa Oh, aria, ai ou opa, opa Oh, aria, ai ou opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar Esse samba que é visto de Maracatu É samba de preto, preto e o samba te perguntou Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria, ai ou opa, opa, opa Oh, aria, ai ou opa, opa Opa, 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 opa E o vai! Opa, 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 opa Opa, 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 opa Se inscreva no canal Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Thank you very much, muito obrigada